Bom dia pessoal, começando mais um vídeo no canal, eu estou indo trabalhar e vou mostrar para vocês o meu dia e vou fazer tour pelo meu quarto, que meu quarto eu ainda não mostrei para vocês e eu vou fazer isso hoje e vou mostrando o meu dia, o que eu estou fazendo Gente, está uma nebrina, uma nebrina, agora cedo são 6h20 da manhã e está bem com nebrina Então, vamos que vamos! Música 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 Amanhã um beigo com manteiguinha M Firmino Tostado Um trolhista Música E um cafezinho Esse é meu café hoje Então vamos tour pro meu quarto Esse daqui eu coloquei essas bijuterias aqui, ó Esse aqui está tortinho porque ele caiu E eu tenho que tirar ele e arrumar Aqui tem um vasinho E aqui tem uns colares Aqui tem uma caixinha de música que ela toca Bom, vamos entrar reto Ali no canto tem um abajur Ali tem o meu suporte pra fazer vídeo Aqui tem esse negócio do cable Da internet Aqui tem um vasinho Aqui tem essa cortina Ela é escura Por causa da claridade, né? Aqui eu coloquei essa cortininha aqui, ó Tá vendo que linda? Ela é bem assim, ó Bem... Aqui eu pus essa florzinha pequena Minhas fotos Um pouco dos meus óculos Aqui tem outra foto Aqui tem um vaso de flor, ó Fica assim Ó Computador Ali eu pus um quadro Olha que quadro bonito Bem relaxante Isso aqui, ó Ali em cima tem esse cordo Nossa, não posso? Ela tá bem bonita E aqui tem essa... E aqui tem essa... Esse negócio aqui Essa mandala Eu venço aqui em cima da cama Ah, essa cama tem esses... Esses botões que brilham, ó Ele é bem bonito Aqui embaixo também tem, ó Tá vendo? Todinha aqui tem, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu organizei As minhas bijuterias Olha Como que eu organizei Eu comprei esses negócios de escritório Deixei... Comprei essas... Esses potinhos E deixo tudo assim, ó Olha que lindo Ó Até lá atrás Os relógios estão lá atrás Os colares maiores estão lá atrás Aqui são os pequenininhos, ó Eu vou pôr tudo aqui Aqui eu deixo umas coisas novas assim Ó Ficou assim, ó Eu gostei Ficou bem organizada Dá pra ver tudo que eu tenho Gostei bastante dessa organização Vai ficar assim por muito tempo Só não estão os anéis aqui Que eu descei numa outra caixinha os anéis E essa é a minha organização Então, pessoal Era só isso que eu tinha pra mostrar hoje Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever no meu canal E todo dia vai ter vídeo essa semana, tá? E... Deixa o seu like E até amanhã Good night Bye! E aí E aí Obrigado.